Bianca, olha isso meu amor, o rio do céu está descendo, olha, ela chegou, chegou bastante, olha isso que lindo, uau, uau, não dá nem para catar a água do sul, o vento leva longe, meu Deus, que delícia, obrigada, 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 Senhor, os rios do céu desabaram, os rios do céu desabaram, os rios do céu estão descendo, obrigada, Senhor, que chova no nosso pantanal todo para que o fogo se acabe, que chova muito, muito, por aí afora, para que o fogo se acabe, para que tudo renasça, glória a Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, Eu colho água para lavar o cabelo, porque aqui a água é tudo calcário, cabelo fica o que fica, olha isso, virou um rio, o jardim virou um rio, olha isso, e eu que aguentei tantas plantas hoje, foi muito bom, assim, a água veio, Obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus.